olá galerinha quem tá falando aqui a baiana gr trazendo pra vocês mais um episódio de quem eu quero ter uma treta essa daqui ficou em coma em off estava gravando ainda e ela fica a baiana teve que carregar a shakira mas ela já está boa ela tá com ela precisa deitar para se curar tá e vamos é aqui com a shakira nós temos cinto e um cobre para vender eu comprei essas coisas aqui ó pra coisar e os bandidos da poeira nem foi atrás dela a gente chamou pra cá e os guardas ajudaram a gente né a gente pegou com a baiana aqui um monte de coisa pra gente vender é pra gente vender e também chamou os bichos que estava passando desse aqui ó que tá bem ali né pra gente pegar carne né pra evitar de ficar comprando comida por enquanto né a gente fazer nossas próprias como então toda vez que passar animais por aqui a gente vai agrar eles pra cá para os guarda nos ajudar a matar porque a gente não tá tão forte assim a baiana ela já tá com nisso 14 já tá com 14 na katana né porque ela atrai os bichos os as pessoas que querem nos matar e tal os bichos mas a gente ajuda também a matar então isso vai ajudando ela o papo ela tá com o nível 3 de sobre sabre né porque ela tá usando essa arma aqui ó que hoje pegamos do dos bandidos ela é uma arma melhorzinha do que ela tinha do que aquela tinha então ela como eu quero fazer ela não vai ser nada na verdade ela fica só dentro da base mas por enquanto como só tem ela então a gente vai usar ela quando precisar né então ela precisa de uma arma pesada eu quero que ela usava pesado e vamos aqui com ela terminar de construir aqui tá terminar de construir de sair do cultivo terminar de construir a casinha aqui dá uma olhada na baiana ver como é que ela ela tá aqui ó ela tá lotada depois a gente vai vender essas coisas né ela tá bem lotada não quero vestir essas roupas nela porque essas roupas são pesadas né pesados médios essas roupas de placa de metal a roupa bem mais pesada e tiro o atletismo dela essas coisas que tá acontecendo aqui ó o que que a gente fala que tem esses bichos é quente agrou que estava passando mas nenhum guarda que teve uma treta quase na estante eu não sei por que os guardas saíram dali do portão chique treta que está tendo aqui em bandido da poeira contra bandido da poeira oh que treta hein eles estão tretando entre eles e claro que a gente vai aproveitar né quem for ficando caído a gente pega as coisas cadê os guarda daqui meu agora que eles vêm né agora que eles vêm as guarda tipo esse daqui eu não quero pegar nada deles não tem nada de valioso mas eu quero ver se tem algum tipo que tem recompensa na cabeça pra gente pega eles e dá pra política a gente pega a recompensa né sendo procurado eu tô vendo aí tá morto quando eles ficam aí deixa eu ver a treta foi parar onde deixa eu ver se eu vejo algum barulho de espada tá passando mais um grupo aqui faminto né que eles não nos vejam que já ela tá minerando bem rápido meu preço negócio manual dela chove se ela acabou aqui já acabou galerinha acabamos vamos entrar aqui aí agora sim já vamos colocar aqui a mesa de pesquisa construção equipamento como é que a gente vira esse troço como é que a gente vira vira tá tem muda a altura tá ok eu acho que ela não tem lado ou tem lado e assim confirmar ela já tá ali só diminui aqui e que a gente pode construir mais mineração processador de pedras mina de pedras e aí construção buraco pequeno isso é o pequeno a uma barraca uau são a tala igual aquela ali acampamento vamos fazer duas camas aqui né vou colocar lá pra cima tem o segundo andar posso colocar essa cama aqui na hora em cima não vou colocar não vou botar aqui embaixo da escada mesmo essa casa que é temporária só pra gente pesquisar mesmo tá dois saco de dor a minha aqui ok afirmar eu quero fazer também estudar um pau da paga pau uma fogueira a gente cozinhar as carnes que a gente tem o firma a luz para mim isso aqui vai fazer agora a agricultura posso por enquanto é o que a gente pode fazer agora temos que pesquisar para poder fazer outras coisas o que está faltando aqui o material de construção você tem continua construindo aí está cheio de material de construção aqui ó ok vamos abrir aqui é que tem inventário né vamos usar como é que a gente pesquisa isso a gente não tem livro nós temos que comprar livros da ver que tem bastante coisa pra gente vender isso aqui dá pra caixa de depósito de minério a caixa de depósito da para com material de construção só você tem uma coisa que dá para aí já venda pública depósito de itens depósito de equipamentos sem precisar de livro né ok matologia, indústria, material de construção, agricultura, fabricação, empresa ela vai ser A nossa pesquisadora Chega de pegar cobre, tá? Você é a nossa pesquisadora Vamos dar uma olhada na baiana Ela já deve estar cheia aqui Não? Ela vai ser a nossa pesquisadora Era dito desde o episódio anterior Desde o primeiro episódio Eu falei que ia pegar mais um Só para pesquisar E aqui quando a gente for fazer a nossa cidade Já tem tudo pesquisado Tudo pesquisado Só chegar lá, construir e pronto Caixa de minério Pronta Depósito Depósito de cobre Ah, isso aqui seria legal Só porque Porque Eu vou colocar Não, é aqui não É, tá? Bota esse traço em algum lugar Pode ser aqui, assim, na porta Ok De cobre Vou trazer ela aqui Para construir Vai precisar de Ó, tá Uma placa de ferro Eu comprei Porque aqui A baiana Vim aqui e coloca Tá? As coisas aqui Depósito Tá vendo? Ela pega lá e coloca aqui Tá? Tá vendo? Ó Automático Não precisa Não vou precisar Ficar pegando o dela, né? Então, como eu não vou precisar ir no labre Ir num negócio Pegando manualmente Ela já pega lá Quando chegar aos 5 Ela vem colocando aqui Tá vendo? Já tem 11 Aqui já Tá vendo como que é? Parada Agora vou esperar amanhecer Para a gente vender algumas coisas Né? Esses 99 que ela tem aqui 101 Para a gente pegar mais um dinheirinho E comprar uns livros, né? E mais um negocinho de ferro E tal Que eu já precisar construir outras coisas E cama também É, nosso saquinho de dormir Para colocar ali Porque ela precisa dormir um pouco E eu quero também um depósito de comida Depósito de fácil Depósito de cobre Farme Isso que é fazenda Não quero Aqui é um depósito de comida Barraca pequena É, acho que eu tenho que Pesquisar isso Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah Comentário não Aqui Pesquisa Deixa eu dar uma pausa Farme O que que tem Farme Ela já Depósito de itens Será que tá aqui? Material de construção Deixa lá Coisa na caixa de agricultura Deixa lá Pescoas As coisas Não precisa de Ponte de equipamento É porque ela vai upando Né? É É Fabricação Pesquinha Treinamento Qual aí? Tecnologia Casa pequena Tecnologia Nível 2 Arma de grau Básica Indústria Não sei onde é que fica As caixas de O que que tu vem aqui? Nova construção Baú de depósito geral Ah Loja de comida Que é Storage Que é baú de comida Aqui vem Ela já tá pesquisando Boa Ok Vamos esperar aqui Amanhecer E a gente já volta Galerinha Ok Coisa que eu vou A loja de comida Que na verdade É um depósito De comida Tá? Onde que eu coloco isso? Acho que o lugar mais Coisa vai ser aqui Sabe onde colocar Pode ser aqui assim também Aqui assim Depósito de pele Depois de cobre Comedouro para animais Corte de depósito geral Isso também pode ser legal Depósito geral Material de construção Posso usar as relações de eficiência Vou colocar um desse aqui Só para a gente guardar algumas coisas Deixa eu ver aqui Como é que você tá aqui Tá Não tem Quero que tu pare esse trabalho E venha aqui rapidinho Vender essas coisas Que você tá aí Cadê aqui? Pode ser aqui Você Vamos lá vender essas coisas Aqui rapidinho E você termina de Construir aqui Cadê a baiana? Mostra aí Vou dar um paulo aqui Mudar isso aqui tudo Ouro Ok Aqui tem livro Vou comprar todo esse livro Aqui tem uns mapazinho Vou comprar Dá para ele mostrar Novas localizações Para a gente Aqui tem uns Comida Notas de cançador de tecnologia Sempre serve Não vou comprar Ok Agora vem aqui Abrir o inventário Vamos colocar esse livro lá Agora já tem uns livros Para pesquisar E Eu vou botar você para cozinhar Essas carnes aqui Ok Não Deixa eu botar aqui Primeiro Ela vai ficar Então Fazer tudo E você Vamos vender E aqui Já compro mais alguns Materiais de construção Espera Porque ela está Trabalhando Então Ok Vamos vender Esse aqui Vendemos que ele pode nos dar 17 Já vamos comprar mais livros De seis aqui Né Vamos comprar um desse Dois desse Tem quatro Dois desse aqui Compra também Já vamos vender aqui Já pega o dinheiro Que a gente deu para ele Ok Vende esse troço Volta lá para fazer seu trabalho Ok Deixa eu diminuir aqui a velocidade Comida Tem comida aqui dentro A vida pode ficar aqui dentro Estucada Ok Vamos abrir aqui o inventário Você pode ficar encarregada De botar comida aqui dentro Tá Quando ficar boa ali Carregando Para O objetivo Ela está botando as comida O que você está fazendo também E minerando ao mesmo tempo Bom Isso aqui é quem? Vamos ver o que? Vamos ver o que você vem ver Ok 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 Vai lá Aí Galerinha É isso aí Né Nosso episódio vai ficando por aqui Tá E agora que nós já temos Né Aqui mais livros Vamos 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 ver Vamos ver o que você vai pesquisar aqui Não é que eu quero Agricultura não Defesa Tem dois tipos de defesa Ouro improvisado E Fabricação E esquecer de comprar a roupa A cama, né Plata de ferro Extração de Menor Outro Casa Pequena Treine Treinamento de Gazua Boneco simples de Treinamento A gente pode fazer isso aqui De Gazua Culinária Porque não São tempos pequenos Área Tá Isso aqui é pra Se não E tem que meu Vou dar uma Estravadinha Fabricação Tecido Plata de ferro Extração de pedra De roupa Arma básica Vamos fazendo isso aqui tudo Né Casa pequena Treine Treinamento Não tem ainda Então é isso aí galerinha Esse episódio vai ficando por aqui Não esqueça de deixar o likezão de vocês E até o próximo Tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau